A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos três dias seguidos em que nós celebramos com grande alegria as chamadas teofanias. Na segunda-feira celebraremos o batismo de Jesus. Hoje celebramos as bodas de Caná. Amanhã celebraremos a visita dos reis magos ao menino Jesus. E os discípulos, manifestações de Deus. Manifestou a sua glória, ouvimos agora no Evangelho e os discípulos creram nele. Os discípulos experimentaram esta fé em Jesus. Aquela fé que já estava presente em Nossa Senhora e por isso ela foi capaz de mandar encher aquelas talhas de água e a grande recomendação que veio de sua boca, fazei tudo o que Ele vos disser. A riqueza deste Evangelho é muito grande. Quero me ater com você para nós colocarmos em prática apenas num detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Seis talhas de água, talhas com água que era usada para a purificação dos judeus. Não era um galão de água mineral, não era uma água puríssima da fonte, era água para as purificações, para as pessoas se lavarem. Eu gosto de tomar consciência de que Deus tira de onde não tem. Mas tira sem desrespeitar, sem desvalorizar. Tira fazendo milagre. A água pode ser suja, a água pode ser destinada a purificação, a um banho. No entanto, essa água pode ser transformada num vinho bom. Muito parecido com a nossa vida. Temos com certeza os nossos limites, mas se ouvirmos a palavra de Nossa Senhora, fazei tudo o que Ele vos disser, nós também poderemos ver o milagre acontecendo. Muda o sentido da vida, muda o gosto das coisas, o dia de hoje é sempre melhor do que ontem, amanhã será melhor do que hoje e daí por diante. É palavra de vida eterna. Amém.